Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês, tá? A primeira delas é que é o seguinte A gente tem que ter sempre, na hora de pintar a aquarela, dois copos com água, tá? Por que isso daí? Porque quando a gente começa a usar, vai sujando Vai sujando, a água limpa já não pega uma tinta limpa, né? Então, o que que acontece? A gente começa a sujar o trabalho por conta da água que tá suja Então, eu já misturo uma água suja com o pigmento misturado, limpo, enfim Seja o que for, ele não vai dar o mesmo resultado num papel, né? Então, o que que é legal? É legal ter uma água pra eu molhar o pincel na hora que eu vou tirar a tinta E outra pra lavar o pincel entre uma tinta e outra, tá? A menos que você tenha muita prática É bom você ter dois jarrinhos de água sempre Pra poder limpar com um e pintar com a outra, tá? Então, essa é uma dica Parece bobagem, mas ela é uma coisa que faz diferença no resultado final Outra coisa que eu já mostrei em outros vídeos Que é o spray de água Esse potinho aqui, tenho dois, ó Tenho esse aqui e esse aqui Eu comprei nessas lojinhas de produto Lojinha de produto japonês Que tem tudo por... Não é um dólar, mas nem um real Porque aqui não dá pra ter nada a um real Mas assim, são esses produtos baratinhos, tá? E esse aqui é pra... É garrafinha pra spray de shoyu Né? Então, pra tempero Então eu comprei E esse daqui eu também, né? Só que aqui o jato é diferente Então é mais quando você tá pintando uma superfície grandona Enfim Essa daí eu uso menos Essa daqui até tem um vídeo que eu mostro Mas ele é super útil Pra você molhar uma superfície Que já tem aquarela, né? Que já tá pintada Pra não ficar molhando com o pincel E tirando a camada que já tá pintada Tá bom? Vou dar um exemplo pra vocês Ó, por exemplo Esse trabalho aqui Né? Ele já tem um fundo pintado nele Certo? Deixa eu tirar Se eu for passar o pincel aqui Ele tá super seco Se eu for passar Eu corro o risco De misturar uma tinta na outra Né? Agora Se eu quiser modificar isso daqui O que que eu vou fazer? Primeiro eu preciso prender Deixar ele preso Porque afinal Eu vou Molhar, né? Colocar mais pra cá Senão não dá pra A gente prende bem Às vezes tem algum trabalho que Você não gostou Ou por causa da cor Ou seja lá o que for Você quer inventar alguma coisa Em cima daquilo Pra não perder O papel Mas aí também Eu falei besteira Porque se você Não quiser perder o papel Você pode Até misturar o que já tá lá Né? Não é bem o caso Mas Se você quer modificar O tom da sua aquarela Que ele é aqui, ó Eu vou dar só um lavado Bem leve Pra vocês verem Isso aqui é um fundo de De convite Tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Tá bem sequinho Eu vou molhar O ideal, pessoal Vocês fazerem com uma inclinação Eu não posso fazer isso aqui Por causa do vídeo Tá? Passando a mão em cima Porque ele tá seco, seco, seco Então tá Tá aqui bem frisinho Sem Bolha nenhuma O que que eu vou fazer? Ó Eu vou esborrifar a água Percebe? Se eu tô esfregando com o pincel Já era, né? Olha só Joguei a água E agora Eu vou Olha como a cor intensifica Agora Eu vou fazer algum Vou pegar um pincel Maior E vou Colocar Um tom Vou colocar, pessoal Essa turquesa Porque daí dá pra vocês Perceberem bem A alteração, ó Limpo o meu pincel Num vidro Depois no outro E venho aqui pra paleta Bem molhada Ó E Se eu quiser Achar que ainda foi pouco Eu venho aqui Molho Ó, tá vendo? Eu não tô puxando a de baixo E Ó Mantive a mancha de baixo Sem arranhar nada Sem arrancar nada Simplesmente Porque já tá Ó Como eu me desci Consigo Fazer isso Numa boa Como que se eu tivesse Passado em spray mesmo Nem foi, né? Tá bom? Pronto Deixei Aí depois, olha Eu tinha trabalhado aqui Com canetinha Branca A gente pode deixar secar Ou fazer um retrabalho Aqui, ó Enquanto tá molhado Que ela vai escorregando Melhor Tá vendo? Gel Isso aqui é canetinha de gel Tô fazendo isso aqui pra Pra vocês verem Agora É O seguinte Eu tô usando aqui Um papel legal Ela pega onde ela tava Tá vendo? Ela fica meio que Impermeável Aí dá pra pintar melhor Porque aqui já tava Já dá pra Dá pra dar um reforço Mas aonde não tem Engraçado Ela não pega Tem que esperar secar Mas era essa dica aqui Tá? Vamos voltar lá Dois jarrinhos Pra você limpar o pincel E a água Ter sempre uma água limpa Pra você Lavar Tá? Ou spray Né? Pra você Modificar Ou quando você tá mesmo Durante uma aquarela Que você quer Umedecer de novo Um lugar Que ainda não tá E ele encontra Vamos dizer que tem um limite Entre o molhado E o pintado E você quer Molhar Você pode usar o spray Que é sensacional Porque o pincel Não fica raspando Não fica raspando O papel Tá? Então isso aí é uma dica Importante Pra conseguir Fazer um trabalho Limpo Né? Um trabalho Controlado E agora eu vou Tirar daqui Vamos passar pra dica Seguinte Só limpar aqui Pra Colocar ele Pra secar Em outro lugar Com a fita Ainda Tá? Outra coisa Que me perguntam Sempre Ai Silvia Como que eu faço? É melhor eu pintar Olha lá Melhor eu desenhar Com lápis grafite E apagar Com lápis aquarela Com Canetinha Então vamos lá Eu já até fiz vídeos Específicos De cada assunto Desse daqui Mas vamos deixar aqui Uma dica rapidinha Né? Olha só Esse aqui É o lápis aquarela Ele funciona como tinta Minha mão tá Tando cheia de tinta Ele funciona Como a tinta Essa aqui É como que fosse tinta Tá? O importante Já deixei essa dica Também em outros vídeos Nunca pessoal Jamais Molha seu lápis Aquarela Na água Não faça isso As pessoas tem essa mania Não faça isso Porque isso vai estragar Isso aqui é madeira Tá? É Cria fungo Estraga Não façam Isso é um material Caro Né? Que a gente tem que saber Também preservar E cuidar Porque daí você vai ter Por anos e anos e anos Vamos fazer aqui Ó Coisa bem simples Uma folhinha Tá? Super simples E vou fazer também Essa mesma folhinha Com o lápis Grafite O que vai acontecer aqui Pessoal? Olha só Eu vou Pegar aqui um Um verde Próximo E aí E aí Obrigado.